O mau uso do dinheiro público, as propinas, a falta de planejamento, memorial de obras a serem construídas, as improbidades administrativas, tudo isso leva as prefeituras ao caos. São milhares de tipos de problemas que as cidades enfrentam, como por exemplo projetos de obras mofando em gavetas, obras paralisadas e abandonadas e por aí vai. É muito comum observar a luta ferrenha que muitas pessoas e adversários movem contra os prefeitos, cobrando de direito por obras desde as mais simples às mais complexas. Enquanto isso, muitos sofrem problemas de toda a ordem. No lado oposto, encontramos muitos prefeitos sentindo-se encurralados por não efetuar obras por falta de verbas governamentais, que cada vez mais ficam retidas pelo governo federal e estadual. São aqueles repasses que nunca chegam às prefeituras. Em geral, os prefeitos preferem, sem dúvida, executar serviços que possam ser vistos e que sejam marcantes em suas gestões. Um fato já costumeiro é prefeito executar apenas obras que chamam a atenção, que tenham um destaque permanente aos olhos de todos. Fazer canalização de águas pluviais e esgoto nem pensar. Isso fica para depois. E se houver verba, e olhe lá. Bom mesmo, são aquelas que rendem preciosos votos. Mas existem casos interessantes, como por exemplo, em uma cidade da zona da Mata Mineira, Rio Pomba, o prefeito, em plena recessão e carente de recursos financeiros, resolve arregaçar as mangas e enfrentar a construção de uma galeria de água pluvial. O prefeito Pasqualino desafiou o clima de recessão do momento e foi feliz na invertida empreitada, pois conseguiu terminar a obra em pouco tempo, graças a uma logística e ao perfeito cronograma de obras que foi seguido à risca. E deu certo. Para confirmar a obra, documentamos através de fotos e vídeo o decorrer das obras elaboradas em três meses. Por muitos e muitos anos, bastava chover para os passeios e áreas mais baixas das casas serem alagadas pelas enxurradas, impedindo a circulação dos pedestres, conforme estamos vendo neste momento. Outro problema era também depois das chuvas. As águas residuais ficavam retidas por muitos e muitos dias, até evaporarem aos poucos, dando brecha para a propagação do Aedes aegypti. No tempo seco, os resíduos da lama encobriam o asfalto junto com o lixo acumulado, gerando poeira, insalubridade e visual de desleixo. Dando início às obras e para evitar transtornos do tráfego nas imediações, a prefeitura instalou previamente faixas orientadoras e pôs cones e fitas de barreiras, e principalmente nas partes onde se acham instalados os postos de visita ou de inspecção. No decorrer das obras, o fluxo de veículos transcorreu tranquilamente e sem maiores problemas. As vias são três ruas em obras, obedecendo rigorosamente a um projeto logístico de execução. A primeira rua é a menor de todas, e ao mesmo tempo a de inclinação bem mais acentuada. A segunda, de declive discreto, e a última rua é a mais complexa, por ser extensa e totalmente plana, daí os alagamentos. A profundidade das valas varia de acordo com o caimento das vias. Quanto mais plana, necessariamente maior é a profundidade. No caso deste vídeo, o primeiro maquinário a ser usado, depois da definição das valas nas ruas, é a máquina de disco para cortar asfalto, que define aonde a retroescavadeira irá nortear e abrir as escavações. Podemos perceber que tudo tem que ser sincronizado de acordo com o cronograma de obras e perfeita logística, pois é inaceitável qualquer imprevisto. Tudo tem que ser previamente organizado, pensado e agilizado. As retroescavadeiras devem conciliar seu espaço de trabalho necessário com o espaço de manobras, sem afetar totalmente o tráfego de veículos no local. E a colocação das manilhas de concreto exige habilidade do motorista ao lidar com os movimentos da braçadeira, ao depositá-las nas valas, com o máximo cuidado. Percebemos, então, que não é fácil desempenhar certas obras públicas, pois exige muito esforço humano e conhecimento técnico em todas as fases de trabalho. Uma vez colocadas as manilhas com encaixes ajustados, elas são cobertas totalmente pela terra deste monte. Em seguida, esta terra é compactada na vala através de uma máquina especial, a piloadeira, com o propósito de alcançar maior firmeza e ficar bem prensada. É nesta fase que entra em cena o segundo piloamento. Desta vez, a meta é alcançar até o nível do asfalto, deixando espaço suficiente para que novo recapeamento asfáltico seja implantado. A piloadeira visa criar, através da compactação, maior firmeza das manilhas e maior resistência para que o asfalto repouso não trinque nem se afunde. Normalmente, quando se abre qualquer tamanho de valas ou buracos, e se quisermos tampá-los novamente, com certeza irá sobrar um pouco de terra, em torno de 15% a 20% dessa terra. A isso chamamos de empolamento. Esta sobra é removida do lugar e geralmente transportada e aproveitada para nivelamento de praças ou ruas. Nossos aplausos pela atitude do prefeito, que teve a coragem de efetuar uma obra e depois aterrada, que com certeza depois cairá no esquecimento da população. No entanto, ela é tão necessária e suas fases de transtornos transformam-se em benefícios. Parabéns, seu prefeito, pela coragem. Em contrapartida, uma situação não plausível aconteceu no final da obra, foi com pesar que assistimos a derrubada das árvores remanescentes dessas ruas. Fomos saber qual o motivo e apurou-se que elas estavam ocas e velhas e que outras espécies seriam plantadas no lugar. É uma pena, pois tais árvores davam sombras com eficiência e contribuíam plenamente para amenizar o calor nessas ruas. Seria bom se elas não tivessem sido cortadas antes das novas serem plantadas. O ideal seria plantá-las próximas entre si e quando se tomassem corpo, aí sim as árvores velhas seriam removidas. Fazemos um alerta. O projeto de arborização deve levar em conta o porte de cada árvore e não plantar aquela de grande porte sob friação elétrica, evitando assim as tristes mutilações e potas drásticas futuras. Entre acertos e erros, a cidade aos poucos vai sanando seus problemas, mesmo com as dificuldades financeiras. Carpendiem ou colham o dia e aproveitem o momento.